Você quer uma Estresse Bowl? Se inscreve no canal Eita, chega, chega Comenta aqui embaixo que outros vídeos vocês querem que eu faça aqui E vamos nessa Pra fazer a primeira Estresse Bowl de hoje Eu já vou usar um item que é quase um clássico Que há muitos e muitos anos Os nossos pais, os nossos avós já usavam Pra colocar em aquário, pra colocar em vaso de planta Pra fazer várias coisas Mas agora está bombando Bombando de verdade Que são as famosas Orbeez Você pode comprar em loja de R$9,99 essas bolinhas aí Bem pequitiquinhas E você vai pagar mais ou menos R$1 num pacotinho Com um montão delas Parece pouco Mas vai render muito Vocês não tem noção E pra elas crescerem Você vai ter que colocar em algum lugar com água Eu já estou colocando direto na garrafa Porque aí eu coloco água Ela já enche na garrafa E depois fica muito mais fácil Pra colocar dentro da minha Estresse Bowl Você vai deixar ela dentro da água Assim por mais ou menos Umas duas horas Uma hora Até você ver que ela ficou redondinha assim Bem gelatinosa E do tamanho que você quer Ai gente, é muito bom Sério Experimente na casa de vocês Dá uma sensação assim Meu Deus É muito legal ficar apertando as bolinhas Agora eu vou encher um balão transparente Desse que você compra em casa de festas Vou colocar no bico da garrafa Vou virar pra baixo E jogar todas as minhas bolinhas lá dentro Aí é só você tirar todo o ar do balão Amarrar E pronto gente Vocês vão ter uma Estresse Bowl linda Colorida e maravilhosa Que não estoura fácil E que é muito, 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 muito legal de apertar Façam na casa de vocês É muito bom Mesmo Último vídeo de Estresse Bowl Eu mostrei pra vocês Como fazer o senhor e a senhora ovo Vocês lembram? Agora eu vou ensinar algo parecido Só que são o senhor e a senhora cabelo Começar vou precisar de bexiga E lã Da cor que você quiser Faça a combinação que você achar melhor Vou colocar dentro de uma garrafa Um pouquinho de trigo Você pode fazer com maisena também Fica a critério de vocês E quando tiver À medida que vocês querem Vocês assopram o balão Dão uma enchidinha nele Torcem o bico do balão Pra não sair o ar E encaixam esse bico No bico da garrafa Aí é só vocês virarem pra baixo E apertar a garrafa Até entrar todo o trigo lá dentro Com o trigo e com a maisena A sensação de apertar é totalmente diferente Eu acho a do trigo maravilhosa E a da maisena também Mas eu prefiro a do trigo, eu acho Aí você tira todo, 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 todo E qualquer ar de dentro da bexiga E ela vai ficar desse jeito assim, ó Olha gente, só de ver Já não é maravilhoso, já é apertar? Inclusive eu acho que eu vou lá agora pegar a minha Com licença Separa sua bexiga cheia E agora vamos pegar a lã Você vai enrolar ela nos seus dedos Mais ou menos dessa maneira aí Vai dar quantas voltas você achar necessário E achar que é o suficiente Aí você vai amarrar um fiozinho Bem no meio disso E como vai ser uma menina Eu não vou cortar Vou deixar assim soltinho E vou colar com cola universal Lá perto de onde fica aquele negócio Onde a gente amarrou a bexiga Não esqueçam depois de cortar o biquinho da bexiga Pra ficar bem bonitinho E bem certinho E aí com o canetão permanente Eu vou fazer o desenho que eu quero Como é uma menina meio meiga Eu vou fazer um olhinho Uma boquinha sorridente E uns cílios, né? Que não pode faltar Ah, aí você vai ver que na hora que você apertar Ele vai dar um espaçamento bem grande assim Entre a tinta E vai ficar meio apagado Então você deixa apertado a bexiga E preenche ali também Pra ela ficar bem forte Dependente se você apertar Ou se você desapertar Esses são outros que eu fiz e cada um eu fiz um cabelo um pouquinho diferente Mas aí você pode usar a imaginação da forma que você achar melhor Pode cortar, pode arrepiar Pode fazer mais cabelo ou menos cabelo E você pode mudar as expressões das carinhas deles também Aí você vai ter um pra cada humor Gente, essa é a stress ball mais legal de hoje Na minha opinião Porque eu sou apaixonada por esse tipo de coisa Que é uma stress ball que brilha no escuro Não necessariamente no escuro, né? Na luz negra Mas já é muito legal Primeiro você vai precisar de uma caneta marca-texto Da cor que você quiser Eu tô usando amarelo Porque o efeito vai ficar muito mais visível E aí você vai tirar esse tubinho Que tem a cor lá de dentro da sua caneta Eu tô colocando óleo, gente Mas eu não recomendo que vocês coloquem óleo Na verdade Ele dá um efeito bacana Mas a bexiga acaba estourando muito mais rápido Do que se você não colocasse óleo Então se for colocar Coloca só um pouquinho E aí eu tô espremendo um pouquinho da tinta lá dentro Você pode fazer desse jeito que eu tô fazendo Apertando mesmo Ou você pode cortar em vários pedacinhos E colocar num copinho com um pouquinho de água E deixar lá e dar uma apertadinha assim Que ele vai soltar muito mais tinta E vai ficar desse jeito aí com o óleo Depois eu vou colocar um pouquinho de água também Se você quiser Você já pode jogar isso dentro da sua bexiga transparente Pronto Mas eu quero colocar um pouco de brilho, né? Porque eu não sou obrigada a nada Joguei vários glitters brilhosos e brilhantes lá dentro Agora eu tô colocando tudo dentro de uma garrafa Porque quando se trata de stress ball Garrafa é vida Depois dessa garrafa Eu virei tudo dentro de uma bexiga cheia Porque enche muito mais rápido Amarrei a bexiguinha Tirei todo o ar Como vocês já viram E pronto No claro a bexiga já fica com efeito muito show de bola Mas quando você coloca uma luz negra Menina Ela simplesmente ilumina De verdade E fica desse jeito aí É inacreditável Aí eu ainda tô usando um pouco de luz Vocês conseguem ver mais ou menos E aí eu coloquei totalmente escuro Só com a luz negra acendendo Então ficou muito legal Olha só, gente Ai, eu viro demais essas coisas Você consegue ver todo o movimento lá dentro Todas as ondinhas Tudo E é muito legal Eu podia ficar horas aqui só vendo isso Voltando para os nossos orbeez Eu vou fazer um outro Com um pouquinho de kitinho Assim de bolinha E não vou deixar ela crescer até o máximo Vou deixar ela ficar pitiquinha Desse jeito aí, ó E vou colocar dentro de um balão transparente Por que será que eu tô deixando Meus orbeez pitiquinho? Porque eu vou fazer um stress ballzinho Então eu coloco lá no fundinho do balão Um tiquinho de orbeez Empurro todos eles lá Bem pra baixo Eu aperto bem até você ver que o balão vai ficar transparente E aí você amarra, ó Aperta bem Vai ser muito difícil você conseguir amarrar com precisão E deixar ele delicado Vai ficar um amarrado bem grotesco e bem gigante Por isso você vai pegar um lacinho de cabelo Daquele de fazer trancinha Bem fininho E vai amarrar, 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 amarrar Até deixar bem apertado, tá? É muito importante você apertar muito bem esse elástico E aí você consegue cortar o amarrado da bexiga E aí vai ficar bem pequenininho e bem delicado É tão fofo, é quase um stress ball para os dedos Stress bolinha Ai, que bonitinho E essa é a maneira mais fácil de você conseguir fazer uma case para o seu celular de stress ball com balão Essa é a maneira mais fácil, como eu disse Mas também não é a melhor de todas, na minha opinião Mas vocês clicarem muitão, muitão, muitão em gostei nesse vídeo No próximo vídeo de stress ball Eu ensino vocês a fazer um jeito diferente Que funciona mais e dura mais tempo também Mas para isso você vai encher um balão, vai encaixar a sua capinha lá em cima do balão Vai dar uma apertada E conforme você vai apertando, você vai soltando o ar Quando o ar sair totalmente, ele vai ficar desse jeito aí E aí é só você colar a lateral da capinha nas bexigas E encher com a boca Na hora que você encher a sua stress ball, já vai aparecer uma mofadinha E ela não vai soltar o ar, tá? Porque a bexiga vai estar voltada para frente Aí você esconde a parte da bexiguinha para dentro E pronto, você vai ter uma mofadinha, talvez você precisar dormir O mais legal é que mesmo com a história, é muito rápido e muito fácil de você refazer tudo de novo Um beijo, tchau! Tchau, tchau!